O que você prefere na vida? Um pequeno brincalhão, aquele que vai, que te satisfaz, que sabe fazer um sexo oral massa da porra, que sabe que te deixa louca, insano, ou tu prefere um grandalhão que mal dá conta de levantar o pau e deita lá e espera que você faça tudo por ele? Um pequeno brincalhão ou um grande bobalhão? Hum, hum, enfim, vou deixar vocês votarem aí, não vou meter o meu bedelho. Vídeo mais pedido aí por vocês nos últimos tempos, minha gente, Kátia, esse negócio que esse menino aí fez no pau, cresce o pinto mesmo? Então nós vamos entender hoje se o pau cresce ou se o pau não cresce. Vocês estão sabendo da história do menino, do cantor da dupla sertaneja lá, é o Tiago e o não sei quem? Quem é o não sei quem, coitado? Vamos falar o nome do não sei quem. Hugo e Tiago, então aí, teve a... Mas alguém sabe quem que é o Hugo? Ninguém sabe quem que é o Hugo nessa vida, a gente só sabe quem é que é o Tiago. Caldequei, caldequei com o Tiago, foi inventar de fazer a cirurgia lá do aumento peniano. E aí os homens estão num alvoroço, numa confiozeixo e logo em seguida a mulher separou do Tiago aí. Mas não tô aqui pra dar palpite na relação deles, não, eu tô aqui pra dar palpite, é no pau do cara. Não que eu tenha visto. Mas é literalmente um palpite. Palpite. Pelo que dizem as más línguas, um belo dia ele olhou pra conta bancária dele, tinha um montão de dinheiro olhar, aí olhou pro pau dele e pensou, dá pra melhorar, tô com esse dinheiro aqui sobrando, não tenho nada pra fazer, vou ali crescer meu pau uns 3 centímetros. Ah, hum, ah, é. Foi isso, não foi isso o resumo da história? Vamos lá, falar sério aqui nesse canal. Sociedade Brasileira de Urologia, recomenda esse tipo de cirurgia? Não! Não recomenda. Dados da Sociedade Brasileira de Urologia. O que que é isso? A Sociedade do Médico que Cuida do Pênis. O que que eles falaram lá? A maioria dos homens que procuram uma cirurgia de aumento peniano tem um pênis normal. O que eles têm, na verdade, o que o homem tem, na verdade, é uma desmorfia corporal. Ou seja, ele não reconhece aquele tamanho de pênis como um pênis de um tamanho normal. E aí por diversos motivos. Passa a vida inteira assistindo aqueles vídeos com os que de bengala da vida, com os pau desse tamanho. E olha pro dele e fala... O que que é um pênis normal, gente? Um micropênis, micropênis, é um pênis que em estado ereto, ele tenha menos de 8 centímetros. De 8 a 12 centímetros é um pênis pequeno. De 12 a 18 centímetros é considerado um pênis normal. E acima de 18 centímetros é considerado um pênis grande. Então, estatisticamente falando aí pra vocês. Mas então, vamos só entender o que que é essa tal dessa cirurgia aí. Existem alguns tipos de cirurgia peniana aí, tá? Promete-se aí um aumento de até 5 centímetros. Foi no caso do dele. O que eu li, o que eu pesquisei, é que é um aumento entre 1,5 até 3,5 centímetros. E o que que acontece? São três cirurgias que são feitas ao mesmo tempo. Primeiro, tem que ser feita uma lipodipúpsis. E outra, só funciona a cirurgia se tiver uma condição que é o que os médicos chamam de pênis embutido. Então, tem uma parte do pênis que ela fica embutida, que ela fica mais assim pra dentro. Por exemplo, quando tem uma gordura aqui nessa região pubiana. Aí, uma das coisas que ele faz é, o médico faz é, tira essa gordura daqui. Faz uma lipopubiana. Beleza, fez a lipo, aí já deu uma parecidinha a mais. O que que ele faz com essa gordura? Ele enxerta essa gordura no corpo do pênis. Só que, Calde, o que 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 acontece? Mulherada sabe disso. A mulherada vai fazer lipo, aí ela pega, tira a gordura daqui, tira daqui, tira daqui lá e soca onde? Na bunda. Porque ela quer ficar com a cintura fina, a bunda grande. Aí, soca a gordura toda na bunda. O que que o médico já avisa? Vai absorver a maior parte dessa gordura. Aqui é do mesmo jeito. Então, pegou a gordura, tirou lá da lipo, colocou aqui ao redor do pênis. O corpo absorve essa gordura. E aí, pra poder crescer o pênis, o que que o médico vai fazer? Ele vai cortar o ligamento suspensor do pênis. Que é um ligamento que fica aqui embaixo. Ó o nome do ligamento. Ligamento suspensor do pênis. Então, o que que ele faz? Como o próprio nome diz, ele suspende o pênis. Ele levanta esse pênis. Na hora que você corta isso daqui, aí o bicho, puc, dá uma crescidinha. Porque o que tava prendendo ele aqui, soltou. Então, o flasso dele cresce. Na hora de subir, não suspende. Aí, o negócio vai encher de sangue, beleza. Mas suspender, o pênis ficar, né? Não vai ficar mais, porque cortou o ligamento. E aí, ele cresce, mas não tem aquela cabeça erguida. Não, ele vai ficar entumecido, vai ficar duro. Mas não vai ficar em pé, levantado, igual levantada. Porque cortou o ligamento que levantava. Então, levantar, não levanta mais. Então, o negócio vai ficar gordinho? Não vai ficar gordinho, porque a gordura vai absorver. Vai ficar compridão? Vai. Mas na hora que encher de sangue, o pau não levanta, literalmente. Era mais fácil fazer o que todo homem do pau pequeno faz? Que é comprar uma caminhonete. Agora, tem que ser bom de cama. Independente se o seu pau é grande, se o seu pau é pequeno, se o seu pau é grosso, se o seu pau é fino. Tu tem que se dedicar aí ao orgasmo da mulher, entendeu? Tem que, porque é isso que faz a gente ficar junto aí. É o desempenho que faz a gente ficar junto. Não é não, mulherada? Ou eu tô errada? Vai que tem uma mulherada que gosta só do volume mesmo e não tá nem aí pro desempenho. Então, vai que deixemos elas comentarem aqui. Pau troféu, né? Vou deixar... É, só para o troféu, foi ótimo. Adorei. Só para exibir para as amigas. E a gente também precisa parar com essa disseminação dessa cultura machista, de que tamanho de pau é documento, de que pau é tudo. Não adianta ter um pau lindo que não presta, que não funciona. Ou então, não adianta ter um pau maravilhoso e a pessoa não vir acompanhada de um caráter. Eu prefiro caráter do que rola. Rola, a gente melhora o desempenho aqui. Caráter fica um pouco mais complicado. Queridos homens, cuidado com esse emocional, cuidado com esse psicológico. Para de comparar sua rola com a rola do filme pornô. Não faz isso. Não faz isso com você, não faz isso com a gente. Não é pra ver Sex Life chorar, hein? Por favor. Três capítulo, episódio três minutos. Não compara. O problema da vida do ser humano é comparar com aquilo lá. E não compara nem tamanho nem desempenho. Porque aquilo ali é vida imitada. Aquilo ali não é vida real. Ali deve ter um monte de viagra pra dar conta daquilo ali tudo. E aí você, na sua saúde, quer ter a mesma desenvoltura ali. Não. Vai fazer uns exercícios de pomparismo, que vai te dar muito mais vigor aí pra esse negócio, do que você querer ficar comparando. Não compara. Anatomicamente falando, o que cabe são 18 centímetros. Tem umas mulheres que cabem uns 19 centímetros, uns 20? Tem. Mas mais do que isso, não entra. Não entra. Nem na vagina e nem no cu. Porque o cu também tem um tamanho ali, o reto, que é a porção penetrável ali. Porque você não vai penetrar no intestino grosso. Seu pau vai fazer a curva de 7 metros lá pra dentro. Vai entrar dentro do intestino delgado. É pra isso que você precisa de uma rola de 30 centímetros, 25 centímetros. Tu vai fazer uma colespectectomia, não sei falar o nome. Colposcopia, não. Colunoscopia. É só fazer um bom trabalho com o que você já tem. E desenvolve esse negócio aí. Desenvolve essas habilidades que vocês têm. Desenvolve um dedo, língua. Ajuda a gente a ser feliz. Mas a pergunta é de um milhão de dólares. Seis homens. Tivesse que escolher entre ganhar um milhão de reais ou três centímetros de pênis, o que você queria. Deixei aqui. Quero só ler os comentários. Um milhão de reais na sua conta ou três centímetros de rola? Homens, essa resposta é sua. Beijo. Enquanto vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.